Você é cadete, né? Eu sou cadete. Que ano que já é? Segundo ano da Man. Segundo? Você pode mostrar o espadinho? Claro. Olha só. A diferença. Vem cá, Ambrosinho, para você ver a diferença. A gente mostrou da Força Aérea, da Marinha, que é o pessoal, né? Sim. E agora do Exército. Você pode falar o que é isso aqui? Na verdade, o espadinho da Man, ele é uma réplica em miniatura do sabre de Duque de Caxias. Então, é diferente dos demais espadinhos, isso aqui é, na verdade, um sabre. É uma réplica em miniatura da espada de Duque de Caxias. Entendi, é miniatura. A gente chama do quê, então? Chama de espadinho. De espadinho mesmo. Tá vendo? Que legal. Diferença. Obrigado, viu? Vocês vieram com uma representação também? Não, na verdade, não. Eu vim por meus próprios para ver meu primo. Ah, que legal. Tá aí. Bacana. Vai lá. Obrigado, viu? Até mais. Ele é da Man, então. A espadinha é maior, né? É, você viu? É a réplica. É a réplica da espada de Caxias. É isso? É, né? É. Aí ele foi se apresentar com o representante da Man que tá ali, ó. Tá vendo? É a maior autoridade, inclusive da unidade dele. Você notou isso aí? Ele já foi ali se apresentar, ó. É, tá lá. Então, o filho do senhor tá aqui ou não? O senhor veio representando a Man? Eu vim representando o... Que legal, bacana. Olha que joia. Eu preciso ir lá, eu preciso ir na academia um dia lá, fazer uma visita. Estamos à disposição. Eu sou de Jundiaí. 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 Eu só faço conteúdos para mostrar. O senhor conhece já ou não? O conteúdo que eu faço? Brasil Roda. Ah, já ouvi falar. É, eu divulgo os eventos, as histórias pessoais, de superação, como quem entra na academia, como quem entra na Força Aérea. É bom ir lá mesmo a hora deles. Eu vou lá no final... Fazer uma matéria com o pessoal de comunicação social lá. Vou lá, vou lá. Pra te receber, entendeu? Obrigado, Coronel Jalles. Prazer em conhecê-los. Tudo de bom. Boa formatura, viu, Coronel? Obrigado. Da Academia Militar das Agulhas Negras, tá vendo? Ele vem representar o comandante da academia para a solenidade. Você viu que bacana?